Pronto, ok, pode começar. Vamos lá! O dia é do livro grande? É, na página 30. Então, vou começar a leitura, né? A gente está trabalhando o gênero em meio, né? Vamos lá! Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um princípio de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Fink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras dos nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir que deu início à grande aventura pelo interior do Brasil. Então, o que nós vamos ler abaixo, que está destacado aqui de azul, é um e-mail. Um e-mail, ele sempre destaca quem é o emissor e quem é o destinatário. O emissor é quem manda. O destinatário, quem recebe? Quem foi que mandou? Pedro Aventura. Para quem? O professor Fink. Olha o e-mail que ele mandou. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer sete aldeias indígenas em quatro estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nesta reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. A medida que estamos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando a par de tudo via internet. Combinado? Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço de Pedro. Então, um e-mail a gente manda um texto, é uma comunicação. O que é que Pedro dizia para o professor nesse e-mail? Ele ficou interessado em investigar, né? O jogo da onça e outras brincadeiras, mais os jogos que foram criados pelos índios. E lá falava que Pedro é um arqueólogo. Quem sabe o que é um arqueólogo? Alguém já se interessou em saber? Um arqueólogo é uma pessoa que cura tesouros. Igual o piado. Pia, com a página mesmo. 30, página 30. O arqueólogo é aquela pessoa que gosta de estudar os antepassados, fazer escavações, com os ossos de animais ou até de pessoas. Eles estudam as origens dos nossos antepassados. Certo? Aí nós vamos aqui responder essa atividadezinha. Vamos procurar, sim, agilidade, porque a tia ainda tem outra coisa de português para explicar e quer também hoje iniciar ciência. Então diz assim, na questão 2. Pedro é jornalista e professor Tink é arqueólogo. Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões. Então, o que será que faz um jornalista e um arqueólogo? Quem é que me dá o palpite aí? O jornalista faz o quê? Ele dá informações às pessoas, tipo o jornalista da TV. Ele dá as informações das coisas que estão acontecendo. Muito bem, Maria Helena. A última resposta é o profissional responsável em transmitir as notícias, informações. Então, vamos escrever? Sempre lembrar que no início de frase, né? A gente vai escrever com letra maiúscula. Profissional. Profissional. Então, tem um profissional que trabalha e transmitindo as informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Todos os dias nós temos fatos novos acontecendo em nosso país, né? E de várias esferas. Porque as notícias, elas são muito amplas, né? No jornal, se fala de esporte, fala de culinária, fala desse momento que a gente está vivendo muito, né? Que é a pandemia, fala de economia e muitos assuntos. Com o jornalista, ele é um profissional que está atualizado com tudo que está acontecendo no Brasil, certo? Faça a resposta para a gente ir para a B. Eu já dei uma dica, né? Não é assim o que o arqueólogo faz? Só poucos estão... E pesquisa ossos de animais. Sim, a vida, né? Dos antepassados. A história de vida. Tanto de pessoas, como de animais. Certo? Todos fizeram lá para a gente... Não, tia! Não tem preço. Eu estou perguntando. Tá bom? Vamos lá. Tando, porém, terminando, minha vez. Tia, eu já terminei. Tia, eu já terminei. Tia, eu já terminei. Tia, eu já terminei. Todos terminaram? Não! Tia, eu já terminei. Eu já... Eu já terminei, minha vez. Tia, eu já terminei. Tia, eu já terminei. Quando vocês vão terminando, eu vou anotando mais os nomes da chamada. Acabei! 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 Eu não! Eu sim! Ô tia Oi Você é esposa do arqueólogo Arqueólogo Eu posso ir fazendo? Pode De acordo com o que eu falei Quem sabe já cria Posso apagar aqui? Posso Posso? Sim Vamos lá Então agora nós vamos fazer A questão B E simplesmente dizer O que é que faz um arqueólogo Me digam aí Essa resposta Ele pesquisa O arqueólogo Ele pesquisa Ossos de animais Antigos É profissional E estuda A vida Dos antepassados Dos Antepassados Dos antepassados O modo de vida Como viveram Essas pessoas Ou animais Tem gente que faz escavações Aí encontra ossos de dinossauro Vocês já ouviram falar nisso Às vezes nos nossos livros Trazem os textos Oi Meu pai me disse Que o petróleo É tirado De animais Há muito tempo atrás Que foram mortos Então gente Ele estuda muito a vida Dos povos Porque antes de nós chegarmos Já tinha outras pessoas Que habitavam Né? Nossas terras O dia Oi Eu botei assim Ele pesquisa Os E a vida De povos Também Viu? O dia O dia Pesquisa É profissional Que pesquisa Coisas Certo? É Mas é bom você assim Mariana Colocar É mais explicado Ele pesquisa assim O modo de vida Como essas pessoas viveram Certo? Se a gente colocar Só coisas Aí fica muito vago É melhor Explicar detalhado Tá certo? Que explica Que estuda vidas Sim O modo de vida De alguns Dos povos antigos Vida Poder 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 Eu botei assim Ele pesquisa Ossos De animais É a vida Humana Certo Todo mundo Aí já concluiu A B Sim Maria Alessia Tia Eu coloquei Eu concluí Tia Eu também Não 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 Enzo Concluiu Otávio Tá perto E Yane Me digam Alguma coisa Tô Tô terminando Já Tia Termine Termine Pra gente Ir por Três A cadeira Que eu tô Solta Toda Solta Ó Está Solta Tem Quem Quer Avisa Tia Pra gente Passar Pra próxima Questão Terminei Tia Ô Tia Cadê você Túlio Tia Oi Eu botei assim Quem escreveu o e-mail Pedro Não Quem escreveu Não foi a pergunta Eu botei Pedro Então vamos lá Quem escreveu Questão Três Quem escreveu Esse e-mail Quem foi Alguém riscou Minha tela Eu não Pedro Aventura Então vamos escrever Como é nome de pessoa Nome próprio A gente escreve como Eu botei Pedro Aí o Pedro De Pedro Deve ser maiúsculo Porque é nome Próprio E o A de Aventura Que é o sobrenome dele Rapidinho Vai lá Pedro Aventura Foi quem escreveu E para quem ele escreveu? É fácil Está mesmo em cima do Professor Professor Tint Para o professor Tint Fizeram todos Fizeram todos para Pedro Aventura No 3 É tratado Pedro Aventura E ele escreveu Para o professor E-mail Nesse texto Nesse texto Nós temos 3 opções De resposta E a minha resposta Espera aí Albert Só um instantinho Mas apenas uma Estará correta Então a primeira frase diz A aprovação Brincadeira de brincadeira de indígenas E alguém acha que é a primeira opção? Eu não Eu acho que é a última Pois é a primeira O que estava em discussão lá No e-mail Era a aprovação Viu? Então vamos marcar o X na primeira Certo? Rapidinho Só marcar o X No primeiro quadrinho Marcaram? Sim Rapidinho Aí vamos para a seguinte Questão 6 Que locais a expedição percorrerá? Para que locais ela ia? Ter Sete aldeias Sete aldeias Sete aldeias E quatro estados brasileiros Recorrerá Sete aldeias E quatro estados brasileiros Passa aí Essa respostinha Tia Oi Não deu a palavra Qual palavra? Você está em dúvida? Sete Não Não é que eu estou em dúvida Aqui não deu na linha Você está do ladinho Pode puxar aqui para cima Certo? Certo? Todos fizeram as seis Não 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 Eu não fiz isso ainda Não Acabei Pronto Todos? Pronto? Já acabei Não Vamos agilizar Para nós Enquanto isso eu vou estar perguntando Quem sabe me diz Qual é a finalidade de um e-mail? Para que serve um e-mail? Para que? Para conversar com os seus amigos Com as pessoas que você quer Comunicar? Para as pessoas se comunicarem Certo, Miguel? Eu vou ter assim Então escrevam Aqui eu posso apagar? Não Sim Não Quem disse não? Cheguei a hora Dias Oi? Cheguei agora Quem chegou agora Vai pegar a aula gravadinha depois Tá bom? Porque a gente não pode ficar Porque tem outras coisas para ir explicando Tá bom? Pega a parte da questão E depois você recebe a aula e faz Então Então vamos lá Então a função de um e-mail É a comunicação Serve Para as pessoas se comunicarem Ok? Aí na questão 8 Leia novamente o e-mail Enumere sua estrutura na ordem que aparece Nós vamos ter que numerar três partes O que é que vem primeiro Né? Em segundo e em terceiro A despedida Geralmente vem onde? No texto Se eu escrever uma carta A despedida vai estar onde? No início, no meio ou no fim? No fim No fim Então despedida E assinatura vai ser o três Vocativo Para quem é Vocativo, gente É um chamamento Quando eu evoco Eu chamo Logo em cima de Para quem está enviando Está É o vocativo É o primeiro É o primeiro E No meio vem o quê? O texto Não é isso? É ou não é? Então vai ficar três Um e dois O que é isso? Ó Ordem, certo? Como acontece aqui? Descredir Um e dois Nos quadrinhos Ok? Aí nós já passamos para a segunda Parte da atividade Que vai falar de sílaba tônica A sílaba tônica concluiu aí a página 31? Sim Sim, ok para todos Podemos falar de sílaba tônica? Sim Então vamos lá A tia vai mudar aqui a página Descer, né? Vamos entrar Chamada sílaba tônica Gente, tônica Vem da palavra tonicidade A sílaba tônica Em uma palavra É a sílaba Que é pronunciada Com uma Tônica Aí vocês aprendem Lá no primeiro Segundo ano Que é a sílaba Mais Forte de uma palavra Certo? Então a sílaba Mais forte É a sílaba tônica Antes da gente Continuar no livro Eu vou pegar Uma tela lá do Ordem Para dar uns exemplos A vocês Tá certo? Aí já já a gente volta Para o livro Vou pegar aqui a minha tela Do Ordem Vamos prestar atenção Que ela vai ler Nós estamos Não precisa vocês escreverem nada É só prestar atenção Sílaba tônica A sílaba mais forte Né? Aí ela se classifica Em três Segura Não é para escrever Não é para escrever Não é para escrever É uns nomezinhos Que vocês podem achar Bem esquisitos Ó Mãe Olá Eu vou fazer logo Mas você não vai ter atenção Olá Pega outra cor Gente Quando a sílaba Mais forte De uma palavra Ela é oxífona Ela vai ficar No final da palavra É a última sílaba Mais forte Última sílaba Exemplo E a gente já está escrevendo Não, só prestar atenção Eu tenho a palavra Café É para escrever? Não Beber E vou Se eu for separar Café Vai ficar assim Estamos falando Em sílaba tônica E nós vamos ter que relembrar A separação silábica Também Certo? Porque para a gente Ter um sílaba tônica Vai a gente Precisa Não é para Para o trabalho Tem alguém com o microfone Ligado Por favor Desligue Tem que desligar o microfone Porque assim não dá Para ninguém É Exatamente Tem alguém aí Que está com o microfone Ligado Mateus Que está com o microfone Ligado Vamos lá E aí E aí Matheus Vamos lá Vocês observaram Tem alguém com o microfone Pronto? Vamos lá Marina Olha aí Indica esse microfone Que eu não estou conseguindo identificar É Mateus Eu acho Pronto Ó Nem sempre as palavras Só terão duas sílabas Vocês sabem disso, né? Tem palavra que tem uma sílaba Duas Escutem a explicação São duas sílabas Tia Oi É o de Mateus E o de Humberto Então vamos desligar Mateus e Humberto Humberto Aliás Olha A sílaba tônica Ela vai falar Da sílaba mais forte Em uma palavra Mateus desliga Seu microfone E Alberto Pronto Eles desligaram Então assim Café A sílaba mais forte É o pé Bebê O segundo B E você Quando a palavra Está acentuada Gente É mais fácil Identificar Qual é a mais forte Mas nós sabemos Que nem todas as palavras São acentuadas É ou não é? Quem é que me diz? Toda palavra tem acento? Não Não, né? Lógico que não Então Quando está acentuada É mais fácil A gente identificar Quando a última sílaba De uma palavra Estiver Acentuada E for mais forte Ela é oxítona E mesmo se ela não Estiver acentuada E for a mais forte Ela também É oxítona Certo? Aí como é que eu vou contar isso? Da direita Para a esquerda Ah, eu não lembro Às vezes eu me confundo Direita com esquerda Então vai botar uma coisinha na cabeça Eu vou contar sempre Do final Para o início Qual é a mais forte? Então eu tenho Você Qual é a mais forte? Eu sei Qual foi a sílaba? Última Primeira Segunda Né? Sílaba Aí que a gente conta do início, é? Ou é do fim? Que eu falei Hein? Do fim É Do fim, né? Então qual foi? Vou Você É a última sílaba tônica A paróquia Oi Antes de eu vir na aula Eu ficava jogando Dinho Alberto Agora não Deixa a tia explicar Tá certo? Porque o horário É dele passar rápido Tá certo? Aí a gente já tem Aula de ciência Se der tempo Então a paróquia Então na gente Vai ser A penúltima Sílaba tônica Deixa eu destacar De vermelho Enquanto a oxítona é a última A paróquia É a pen Última Sílaba Tônica Aí é exemplo Né? Ou A gente teve que sair Aí a gente voltou Eu disse assim Ó Já vou pôr separada Dei Rá Cadeira Não está acentuada Mas eu tenho uma sílaba forte Aí Né? Se eu disser E V Tá Vai a toque, né? E qual é o outro exemplo Que você deve me dar? Se eu disser assim Brinquedos Brinquedos E Dó Você não vai escrever não, né? Não, não Não precisa não Deixa a tia separar isso aqui Com outra cor Para vocês não confunderem Só um minuto Não Peraí no meu Tá cor Eu coloquei três palavras Que não possuem acento algum Mas elas têm uma sílaba tônica Cadeira Cadeira Qual é a sílaba tônica? Cadeira Qual é a mais forte? Dei Rá Não Cadeira Cadeira Revista 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 O Viz É mais Ó E Brinquedos Calma aí, Alberto Brinquedos 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 Observaram Que são palavras Que tem três sílabas E que a do meio Foi a mais forte Aí agora eu vou contar Eu vou pegar a palavra cadeira Ó Cadeira Tem três sílabas Qual é a primeira sílaba de cadeira? Cá Qual é a segunda? Dei Qual é a terceira sílaba? Rá Cadeira Só que pra eu contar Na sílaba tônica Eu uso outro método Porque se eu fizer de outra maneira Eu vou classificar errado Ó Eu vou fazer sabe como? Nura Última Penúltima Antipenúltima Se a mais forte É a penúltima Então ela é uma o que? Para Ó Estão entendendo? Ó Última Urá Não é a última sílaba da palavra cadeira? Urá Udei É a penúltima E o cá Antipenúltima Então quando a sílaba mais forte for a penúltima Eu tenho a palavra paroxítona Eu tenho a palavra paroxítona E como é que eu conto do final? Vamos contar de novo Ó Revista Qual é a mais forte? O bis Ó Última sílaba É o tá A penúltima A penúltima E a antipenúltima Rê Qual foi a mais forte? O bis 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 Aí bis É a última penúltima ou antipenúltima? A sílaba Antipenúltima Penúltima Quando a sílaba forte for a penúltima Eu tenho a palavra paroxítona Aí vamos para brinquedos Brinquedos Aí eu vou contar de onde? Do fim Na uó Última Penúltima E ante Penúltima A sílaba mais forte é a Paraná para a porta Pen Penúltima Quando eu tenho a penúltima Eu tenho a paroxítona Diferente, gente Daqui, ó Que foram todas Últimas sílabas mais fortes Em cada palavra, ó Só coloquei aqui palavras de duas sílabas, ó Café Primeira e segunda Última Última, penúltima Se é encadeante penúltima Não tem Então a palavra de duas sílabas Então só tem última e penúltima Quando a última sílaba é mais forte Eu tenho uma oxítona Mesmo jeito bebê Última, penúltima Qual foi a mais forte? A Última Por isso é uma oxítona Por isso é uma oxítona Do mesmo jeito você Vamos para as paroxítonas Então são essas três títulas Quando Quando Vou colocar de vermelho Quando A Ante, penúltima E aqui tem um detalhe que vai deixar mais fácil Toda palavra pro paroxítona é acentuada É acentuado Então nós essa aqui Todas obrigatoriamente São acentuadas Aí eu vou mostrar Uns exemplos para vocês Ok? Vou guardar aí um pouquinho Eu tenho Já vou pôr separado Médico Uma palavra Lâmpada Vamos lá Em médico Já está acentuado Mé É o mais forte Em lâmpada O lã É o mais forte E em relã Lâmpada É o lã Mais forte Observem Eu vou já explicar A questão das palavras Que tem quatro Mais cinco Médico Vamos classificar Do final Última Penúltima Antipenúltima Quando eu tenho Uma antipenúltima Mais forte Eu tenho a palavra Pro paroxítona De novo Lâmpada Última Penúltima Antipenúltima Quando eu tenho Uma antipenúltima Mais forte Eu tenho Uma palavra Pro paroxítona E do mesmo jeito Relâmpago Última Penúltima Antipenúltima Tia E o ré A gente diz que sobrou Gente Quando a palavra Tem quatro sílabas Cinco ou mais A gente vai dizer Não conta Ela vai sobrar Essa sílaba Não fazemos a contagem Porque a gente Só tem três Classificações Que é Última Penúltima E antipenúltima Ai tia E se a palavra É maior Não vai contar Essa sílaba Ela vai ficar Fora a parte Da contagem Da classificação A gente só conta Até três Do final Para o início Da palavra Lembrar sempre Disso Se Ó Porque se eu Fizesse aqui Do início Ó Última Penúltima Antipenúltima Ia ficar errado A gente nunca Deve contar Do início Da palavra Isso é regra A gente faz a contagem De onde? Do final Da palavrinha Última Penúltima Antipenúltima Tá combinado? Sim ou não? Vamos responder A atividade Para a gente Tirando as dúvidas Vamos? A atividade Entendeu Alguma coisa? Isso aí Pode ser A tia Liga aí A dúvida Não tem que ficar Caladinho Ô tia Como quem tem Uma dúvida Ô tia Oi Enquanto a senhora For Enquanto a senhora For explicando Eu fiz Ó Eu completei Essa página É o quê? É Eu completei Essa página Melhor Certo Olha Eu vou colocar agora Tem 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 Vou voltar Só pra vocês Verem Aqui Eu vou botar De outra cor Eu não disse Pra vocês Que eu tenho Oxítona Acentuada E não Acentuada Não disse? Por exemplo U Ru Qual é mais forte? Você Urubu Qual é mais forte? U Ru 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 é mais forte No entanto Não é acentuado E vamos contar Última Penúltima Ante Penúltima Foi a mais forte Foi a Beu Beu Que é a Última Última sílaba É Última 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 De destacar Vamos fazer de preto Ó Urubu É mais Forte Certo? Quem sabe Outro exemplo De uma palavrinha Que tem Ó Funiu 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 é mais Funiu e urubu Tem acento Eu usei acento Não Estou dando exemplo Ainda Não Então O que eu disse Para vocês Nós temos Palavras Oxítonas Acentuadas E Quais foram os Exemplos Acentuados Café Bebê E vocês Não acentuados Urubu E Fun Entenderam isso? E quando é que a palavra é oxítona? Quando a última sílaba é a mais Forte Tendo ou não acento E como é que eu conto? Eu conto essa sílaba do início ou do final da palavra? Final 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 Muito bem Então entenderam, né? Eu vou ter palavras oxítonas com acento e sem acento E aqui também Paroxítona eu tenho com acento e sem acento Certo? Aí nós vamos procurar alguns exemplos Tá bom? Eu já coloquei todas com acento Sem acento, né? Agora eu tenho que dar exemplo de paroxítonas com acento Eu vou falar com a Cristiane Oi? Alguém tá com dúvida? Sim? Lia Oi Eu escrevi tudo que a senhora estava escrevendo aí Aqui no meu caderno Pra não esquecer Não, mas não tem perigo, não Porque vai ter no livro Uns exemplos No caderno de atividades Por isso que eu deixo pra vocês Não precisar se preocupar com isso Tá certo? A palavra Com dedo Ipen Quem sabe o que é um hípen? É aquele tracinho que separa isso aqui Que separa Ipen É uma palavra que está com acento agudo no i Qual foi a mais forte? O i I de hípen É uma paroxítona acentuada A palavra Fácil Ó, tá acentuada no É uma real Continuando com a dica A palavra Vírus Ou lápis A gente usa muito lápis na escola Vou botar lápis pra baixo Ó Eu tenho três palavras acentuadas que são paroxítona Hípen Fácil E lápis E tenho Não acentuadas Que é cadeira Revista E brinquedos Quando é que uma palavra é paroxítona? Quando a penúltima sílaba é mais forte Estando acentuada ou não E como é que eu conto? Do final da palavra Ó Última Penúltima E antepenúltima Se o DI é mais forte E a penúltima Eu tenho uma paroxítona Do mesmo jeito para a revista Ó Última Penúltima Antepenúltima Qual foi a mais forte? Penúltima Mesmo jeito para brinquedos Última Penúltima Antepenúltima Aí aqui ó Tia Só tem última e penúltima É Porque é uma palavra de duas sílabas Então eu não tenho antepenúltima Do mesmo jeito para fácil Última Penúltima Do mesmo jeito Aí é aquela mesma questão Se uma palavra for maior Vai sobrar Né? Sílaba na contagem E se ela for curta Só tiver duas sílabas Eu só posso contar até última e penúltima Tá certo? Então oxítonas e paroxítonas Podem ou não serem acentuadas Agora Proparoxítonas Todas são acentuadas Certo? Toda palavra proparoxítona é acentuada E ela sempre é a antepenúltima sílaba mais forte Última Penúltima Antepenúltima Observe que nas proparoxítonas fica bem igualzinho, né? A não ser relâmpago Porque tem Uma sílaba a mais Então a gente diz que sobrou A gente não conta Ok? Eu vou interromper esse compartilhamento E nós vamos para o livro Página 32 Vamos lá na sílaba tônica Eu já expliquei que a sílaba tônica é a sílaba mais fortezinha de uma palavra Ela pode ou não ser acentuada E ela se classifica em três Oxítona, paroxítona e pré-paroxítona Ai que esse nome é muito difícil Mas é assim mesmo, tá certo? Então vamos lá Questão 1 Releia o trecho a seguir Espero contar com suas indispensáveis análises e observações Ai aqui diz o que? Separe a em sílabas a palavra destacada Qual foi a palavra destacada aqui? Ó Na frase Análise Vamos separar essa palavra Tá pedindo pra gente separar Vamos lá Foi a palavra que vai separar Ó A Na tua cara que tu não sabe Tá aqui, ó A E Separamos Quando nós separamos A gente observou que ela tem quantas sílabas Quem é que me diz? Quantas sílabas tem análise? Um Quatro 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 sílabas Mas se eu quiser classificar ela Saber se ela é oxítona, paroxítona ou pré-paroxítona Então eu devo fazer o que? Pra eu saber O que é que eu faço? Eu conto, né? Conto de onde? Do final da palavra Vamos contar, ó Pega o final da palavra, ó Última Penúltima Ante Onde é que tá o acento? Em qual sílaba? Ante Pen Penúltima Se está acentuada Ante Penúltima Penúltima Se eu for classificar Você tem raiva de ensinar a você Vai pegar Paroxítona, paroxítona ou pré-paroxítona? Ela é o que, gente? Se for última, é oxítona Se for penúltima, é paroxítona E se for antepenúltima? Proparoxítona Certo? Então, separem dentro do quadrinho Essa palavra Separaram? Sim ou não? Me responda, porque eu já vou pra lá Quantas sílabas tem essa palavra? Eu já disse quantas sílabas Vão respondendo Quantas sílabas tem essa palavra? Quatro 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 Eu posso apagar aqui a separação? Eu posso apagar Claro Vamos lá Porque se eu não apagar Aí fica tudo misturado As respostas Não funciona como o nosso livrinho não Tá certo? Aí eu subo a tela Aí fica tudo Pra você Quantas sílabas tem análise Quando eu separei? Quatro 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 Aqui é o número quatro Quatro Claro, né, Rivan? Ô, Matheus Qual é a última sílaba? Zé Zé Começa de trás pra frente Vamos lá Qual é a última sílaba de análise? Hein? Jayane, Maria Helena, Catilha Qual é a última sílaba da palavra? Zé 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 Análise Zé Né? Então eu vou escrever Zé Se pronuncia Zé É com Zé? Não, é com S Mas se pronuncia Zé Análise Zé Qual é a antepenúltima? Qual é? Como é que se Como é que lê? Que ela disse agora Última Penúltima Penúltima Na Não, aí se diz o quê? Última Penúltima Depois de penúltima Qual é a penúltima sílaba, Jayane? Penúltima E aqui tá perguntando o quê? Penúltima Sílaba Debaixo, né? Qual é? A antepenúltima da sílaba Escreveram ali E qual é a antepenúltima? Na Muito bem, Maria Helena Estão fazendo, gente? Na Aí diz aí Não sei Vocês vão usar o lápis de cor Ou a cor que preferir Pinte a sílaba Que é pronunciada Com mais intensidade Qual é essa sílaba Que é mais forte Que eu devo pintar? Hein, Uli? Qual é? Enzo Qual é a sílaba mais forte De análise? Tá Hein? Não ouvi Tá Tá Então pinta o na Pinta aqui mesmo Dentro do quadro Posso pintar de vermelho De amarelo Certo Para destacar Vamos para a seguinte Questão 2 Nós vamos usar o lápis Para circular A sílaba Sônica Certo? Então nós temos aí Misturado Palavras acentuadas E não acentuadas Pega o lápisinho Que a tia vai fazer com você Discule Nas palavras A seguir A sílaba Sônica Com mais intensidade Vamos para Revista Revista Qual é a mais forte? Re Não É ouvir Deixa eu ver aqui Se vai dar certo Eu vou destacar Para você Ó Eu vou colocar Só A que deve Pintar Em revista É ouvir Circula Em brinquedos Qual é a mais forte? Brinquedos Dós Eita É não Que o S É circula Que o S A Em onça Onça Como é Sá Onça Índios Índios Está acentuado Não é possível Índios Índios O agudo No i Agora Viagem Via É só o a Viu? Aí eu vou já mostrar Como é que separa a viagem Lá em viagem Só circule o a Eu separo já Para você ver Amanhã Já está com o cio O cio equivale A fila batônica Também E deverá Não tem nem como é Deverá Que está acentuado Então em revista Eu vou pintar o vi Então Que o S Em onça É o on E o i Em viagem O a E manhã O ian Opa E deverá O ra Ok? Sim ou não? Circula ou pinta? Circula que fica mais rápido Abaixo Tudo que eu expliquei Tem aqui Um lembretezinho Quando vocês forem estudar Eu vou deixar outra página Para vocês fazerem Quando não tiver aula online Aí Ai não precisa anotar agora não No final da aula A tia anota para vocês As páginas que ela vai querer A tia vai parar Nessa página E vai agora Dar um pouquinho De aula de ciência Aqui Nesse quadrinho Abaixo tem Explicando o que a tia falou hoje A sílaba pronunciada Com mais intensidade Recebe o nome de sílaba tônica Dependendo da posição Que essa sílaba ocupa As palavras podem ser classificadas Em oxítona Quando a sílaba tônica É a última Em paroxítona Quando a sílaba tônica É a penúltima E proparoxítona Quando a sílaba tônica É a antipenúltima E lembrando Que essa regra Não está dita aqui A gente sempre vai fazer A contagem Do final da palavra Tá ok? Aí nós vamos abrir ciência No final da aula A tia diz as páginas Que ela vai querer Que vocês façam em casa Tudo ok? Vamos abrir lá em ciências No segundo capítulo Tá bom? Sim, uma pergunta Vou perguntar, Marisa Vai ser É só um dever Ou vai ser Dois deveres De cada matéria O que a ver aqui Dependendo O que está precisando Ser feito Tá bom? Hoje nós vamos É a página mesmo? Muito De sons Né? Oi Oi Não é a página mesmo? É a página 21 de ciências Agora Vou esperar aí vocês Um pouquinho Tá bom? Nós falamos muito No outro capítulo Da apostila Dos sons Agora Nós vamos falar Muito de luz Certo? Eu vou procurar Aqui o meu livrinho De ciências Para compartilhar Com vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aí procurando a página 21 É ciência, Zé Tia É ciência Página 21 Achei Logo na 20 Que tem essa abertura do capítulo Espera aí, onde está? Oi, tia Oi Nossa, ela está descarregando Dá para colocar assim com o carregadorzinho perto, não? Dá, uai Então vamos lá Vamos começar agora com a consciência Nós vamos falar de luz Uma coisa tão curiosa Que a gente precisa, né? Para todas as coisas A gente acha horrível quando falta energia, não é não? Ai, mãe, tem calor Faz calor A gente não tem internet Não tem TV Se o celular estiver com pouca carga Não tem como carregar, não é? Então a luz é essencial Ai, vamos nesse textinho aqui, ó Você já esteve em um show Em um show, no teatro, no período noturno Percebam que os artistas Fazem parte do espetáculo Pensem em um sub-rock Ou uma festa de teatro ou dança Sem a presença das luzes Será que eles transmitiriam a mesma emoção? Nesse capítulo, você vai estudar Sobre as características da luz Como ela é captada pelos nossos olhos Então aí nós temos uma imagem E nós vamos refletir aí A questão do salo Vamos lá Na página 21 de C.E. Alberto, querido Por favor, desliga o microfone um pouquinho Muito obrigado Se alguém estiver com o microfone ligado Desliga, por favor Vamos lá No capítulo anterior Você estudou o som e suas características Agora vamos ver o que você sabe sobre a luz Nós vamos precisar aí Usar duas cores Nessa atividadezinha Amarelo e azul Peguem essas duas cores Para nós fazermos juntos Lápis de cor amarelo e azul A questão é bem simples Basta a gente ficar atento Circule de amarelo Os objetos relacionados ao som Tudo que representa som A gente vai circular de amarelo E aqueles que representem a luz Que tem a ver com a luz A gente vai circular de azul Então vamos lá O microfone Ele tem a ver com a luz ou com o som? Pelo amor Hein? Som Então tem que ver com o som? O som Som Azul O som é amarelo, Mariana Tudo que tem a ver com o som é amarelo Para ela Ó Circule de amarelo Os objetos relacionados ao som E esse equipamento? A bateria Eu tenho amarelão A bateria tem a ver com o som é amarelo Pode responder, Cecília Chão Chão Círculo de azul Achei meu amarelo Achei meu amarelo E os óculos? Eita, e agora os óculos? Usa a luz Usa a luz Usa a luz No rosto E ele serve para quê? Para a gente enxergar E captar a luminosidade A gente vê a luz através da doente Então ele tem a ver Eita, eu fiz na cor errada É azul, desculpe Vou ajeitar Ele tem a ver Com a Desculpe Vou conserto A caixa de som Tem a ver com Vamos, gente Já está dizendo Com o som Então, o circulo de ar Maré E as lâmpadas? As lâmpadas é inteiramente o símbolo Que a gente tem para logo o quê? O Luz Então E as cordas do violão Está relacionado a quê? A luz ou o som? Som Som Então, o circulo de Amarelo Então, um pouquinho Baixar aqui um pouco Nós temos a luz neon A luz já está dizendo Representa a Luz A luz Circula Eita Vai circular Tudo em É, tia Eu fiz uma misturada Doida aqui Vou ter que apagar Tudo e refaz Eu puxei Eu puxei Não sei o que é que Ficou tudo misturado Um em cima do outro Mas a gente vai ajeitar Vamos voltando Meu computador está travando um pouco Estou sentindo dificuldade de puxar a página Não, mas vai dar certo Então vamos lá Microfone nós fizemos de cor Amarelo A bateria Também Já o óculos Que pertence à Luz É Azul O que a bateria é amarelo? É Porque amarelo O outro Você tinha colocado Foi? Ó, vamos refletir É porque a gente quando vê a cor amarelo A gente lembra de luz, né? Mas a atividade Ela usou o contrário Amarelo O que é relacionado ao som E azul O que está relacionado à luz Então o microfone A bateria Está relacionado ao som Circula de amarelo Os óculos Está relacionado à luz E essa caixinha de som Já está dizendo o nome, né? Caixa de som Para transmitir som Então circula de amarelo As lâmpadas São símbolos inteiramente Da luz, né? Então a gente vai usar a cor Azul Ok? As cordas do violão O violão É um equipamento sonoro Um instrumento musical Então ele está relacionado ao som Circula de amarelo Eu vou baixar a tela Para terminar aqui Essa questãozinha Que me fez voltar Porque o computador está travando Olha Está vendo? Quando eu puxo Aí sai do canto Então eu não vou puxar não A luz, né? É um Está relacionado à luz Né? Então eu vou Fazer de azul Tudo que é da luz Não é azul Eita Pegou a amarela Vou pegar a borracha Vamos lá Aqui Azul, certo? E a mesa de controle De luz Mesa de controle De luz Já está dizendo Está relacionado à luz Então tudo que era relacionado à luz Era para circular de azul O que é que está relacionado à luz? O óculos Que serve para a gente captar, né? Tudo que nós vemos E a gente vê A luz encanta Lembra da época do Natal Como aquelas luzes maravilhosas Nos encantam Então A gente vê Quem usa óculos Vê através da luz A mesa de som E a luz neon As lâmpadinhas que a gente usa Para iluminar a nossa casa E os demais Pensem Ao som Que é o microfone Da telinha Né? Então fizemos esta página Lá em baixo Mas vou apagar Posso apagar? Pode Circularam tudo? Pode Pode Vamos lá Sim Pode falar Quem tem dúvida Quiser falar Pode dizer Tem alguém querendo Falar comigo Alguma coisa Pode Aqui no 2 Diz assim Observe a ilustração Da página anterior Novamente Você percebeu Que o vocal Já dá Usar óculos? Ah Naquela página Introdutória Não tem 3 Pessoas Na banda Pode Lá na página Porque Algumas pessoas Precindam Usar óculos Vocês já Perguntaram? Se perguntaram? Porque tem Problema de vista E os olhos Se ficarem Sem o óculos Ou Sem algum tipo Ele não consegue Enxergar muito Muito bem Sim E os óculos É Um modo Né A gente vê A luz Né A gente vê Tudo que existe No nosso redor Vamos começar A estudar Mais Profundamente Todos os Aspectos Da luz Nós temos Aqui Na página 22 Nós vamos Dar início Não vai dar Tempo Tudo hoje Tá bom? Então Vamos lá Assim Como o som A luz É um tipo De onda Lembra Que o som Ele transmite Ondas sonoras E a luz E a luz Também Ela emite Um azão Por isso que a gente Precisa de óculos Que tem na visão Para captar Essa luz Contudo Diferente Do som Não se propaga Espalha Na ausência de ar A luz pode viajar Pelo espaço O cidadão Diz A luz Do sol Que chega Todos os dias No nosso planeta Nós não temos A luz solar Quando o dia Amanhece A luz do sol Quando o dia Clareia Né? Olha Vejam aqui Nessa imagem E o lembrete Que tem aqui Nesse quadrinho A luz do sol Viaja pelo espaço E chega à terra Que é o planeta Onde nós habitamos E também Para outros planetas No lado Em que é Noite Os continentes Aparecem Iluminados Pelas lâmpadas Né? Então a gente Tem A luz Natural Que é a luz Do sol E a luz Artesinal Que é pela luz Elétrica As lâmpadas Né? Existem esses dois Tipos de luz A luz É produzida Pelo sol Pelo fogo Pelas lâmpadas E até Por alguns seres vivos Como quem? Os vagalumes Nesse caso Dizemos Que são corpos luminosos Porque produzem A própria luz Então O que são corpos luminosos? O que pode produzir A própria luz? O sol Ele é a luz em si Ele produz A própria luz O fogo também E as lâmpadas Certo? Os corpos luminosos São considerados Fontes de luz O sol E as outras estrelas São fontes De luz natural Então Falei Da luz natural O sol E as estrelas Aí nós temos As luzes artificiais Onde as lâmpadas Ou as telas De computadores São fontes De luz artificial A nossa tela Aqui Ela está toda Iluminada Mas se por exemplo Desse uma queda De energia A gente não iria Mais se comunicar Não iria Comprar a aula Porque a gente Está usando A luz artificial E a luz artificial Ela foi desenvolvida Pelos seres humanos Pelo homem Existe um processo Em qual ela é A sua luz É energia Aí nós temos Essa bela imagem O sol É um corpo Luminoso Para produzir A própria luz Linda Essa imagem Da praia Com o sol Refletindo Aí nós temos A segunda imagem Já A noite Uma rua A lua É um corpo iluminado Pois reflete A luz do sol Aí nós temos Uma observação Quando um corpo Não produz luz Mas reflete A luz Que recebe Ele é chamado De iluminado A lua Uma maçã Um livro São exemplos De corpos iluminados Então qual a diferença De corpos Iluminados E corpos luminosos Os corpos luminosos Produzem A própria luz E os iluminados Ele reflete Na luz Que recebe Certo? Vamos virar A página Aí nós vamos Falar de luz E os materiais É uma coisa Bem interessante Aqui Que vai falar Da folha Em branco Né? Então vamos lá A luz E os materiais Você consegue Identificar O que está Atrás desse quadro Aqui? Sim ou não? Tem O que está Por trás dele A gente vê A gente já vê O que? A tela Branca Se tiver Algo aí Escondido A gente não Visualiza Porque O papel Gente Ele não Deixa Que essa luz Passe O papel Branco Por isso Que a gente Não consegue Ver Certo? Além Do papel A madeira E alguns Tecidos E uma parede De tijolos São exemplos De materiais Opacos Opacos Que a gente Não vai conseguir Repletir nada Sobre ele Aí agora Nesse exemplo E agora A gente vê O que está Atrás do quadro Sim ou não? Abra o microfone A gente está vendo Essa imagem? Sim Sim Ok Nesse caso Conseguimos ver O que está Atrás do quadro Porque há um vidro A gente não consegue Ver através do vidro O vidro O acrílico Que é aquele Plástico Que parece o vidro Se a gente Colocar ele A gente vê Se a gente Colocar um suco Num copo de acrílico A gente vê A cor Né? Se a gente Estiver Atrás de uma janela De vidro Eu vejo Vocês E vocês Podem me ver Porque o vidro Ele deixa Com que a luz Passe Certo? Ele deixa A luz Passar E aqui Nesse outro Nós usamos Aqui Três palavras Opaco Que não deixa A luz passar O transparente Que deixa Aí vem a palavra Agora Translúcido Gente A luz Ela se desloca Sempre em linha reta Certo? Sendo bloqueada Por materiais Opacos Mantendo Vamos ler Isso aqui A luz Se desloca Sempre em linha reta Sendo bloqueada Por materiais Opacos Ou Sendo em linha reta Ou passar Por uma Desculpa Por materiais Transparentes Entretanto Existem materiais Que não são Opacos Nem Transparentes Como o vidro Fosco Não tem? E o papel Manteiga Esses materiais São chamados Translúcidos Ao atravessá-los As ondas luminosas São desviadas E a imagem Que vemos Não é nítida Aquela coisa Que a gente Diz que está Embaçado Que a gente Vê Mas não vê Com detalhes Então Existem Materiais Que deixam A luz Translúcida Que a gente Costuma dizer Embaçada Vamos adiante Lápis da mão Alguns corpos São Luminosos Pois Produzem A própria luz Lembra Que eu falei Agora A outros Apenas Refletem A luz Que recebem Sendo Tão Incluído E Luminados Com base Nessas informações Recorte As imagens Da tira lateral E cole E cole-as Nos espaços Eu vou Escrever Depois Vocês vão Colar Com mais Calma Nós temos Aí Uma lupa Um abajur Uma vela A lupa A janela A fogueira Né? Então O que será Que é O que eu vou Escrever Aqui Vocês escrevem Para depois Fazer com calma Porque nosso horário Já está acabando Aí Depois Vocês podem Colar por cima Do que escreveram Só pra gente Concluir Essa atividade De hoje Certo? Então Vamos aqui Nos corpos Luminosos O que é Que vocês vão Recortar E colar Aqui Eu vou Escrever Vocês fazem Vamos lá O que será A imagem É corpo Luminoso Tá vendo? É Aí pode Colar A vela Aí Depois A fogueira E o corpo Luminoso Ele é Aquele Que É Tá vendo Pra cá O corpo Luminoso Ele transmite Luz Natural Tá A fogueira É natural E A vela O que é Mais Que é natural Além de fogueira E vela Abajur 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 Errado Vai colar Aqui Aí Os corpos Iluminados Eita Ficou Tudo Vou Ajeitar Aqui Se não apagar Tudo Aí tem que Voltar De novo Eu vou Fazer Tudo De novo Se não Ficar tudo Em cima Do outro Então Os corpos Luminosos Vela Fogueira E mais E mais Raio Bora fazer Os corpos A gente fez os corpos luminosos E agora vamos fazer os iluminados Sobrou quem? O espelho Que eu achei parecido com a lupa Lua É O espelho O que mais? A lua Quem diz mais? Falta o que? Vamos olhar A janela De vidro E deixa E falta o que? Vamos olhar Do lado É Tá certo Acabou Essa questão Escrevam Vocês escrevem E em casa Né Depois Quando tiver um tempinho Aí Vai recortar Tá vendo que tem um pontilhado Aqui ó Cuidado pra não cortar a página toda Vocês vão recortar com cuidado Onde tem um nomezinho Olha e cola figurinha Usar pouca cola Que é pra não Ficar aquela coisa grudenta Quando a gente fechar o livro As páginas grudarem uma na outra No dois Aqui diz assim Quando a luz atinge Um material opaco Né Forma-se uma região escura Uma sombra Que também ocorre Com o corpo dos seres vivos Analise as imagens Identifique o que produziu as sombras Representadas em cada uma delas Eu posso baixar a página? Não Não Esperar um pouquinho Pra gente concluir E eu passar umas páginas Porque Nosso horário encerrou Olha Vejam essas sombras Na imagem 1 O que é que nós vemos? Só deve falar O que é que nós vemos? Nessa imagem Aqui Família Uma família São as sombras É Quatro pessoas que estão O que? De mãos dadas Nessa segunda Eu posso apagar aqui, gente? Pra eu poder baixar Uma palmeira Pode Pode Pronto Não Eu estava no segundo Estava no segundo, tia Calma Aqui Nós vamos escrever Eu digo Tia Vai acabar Tá Olha Nós estamos vendo Quatro pessoas De mãos dadas Através dessas sombras Eu vou escrever Que tem Quatro pessoas De mãos Dadas E na outra Isso aqui é o que? Quem sabe? Uma palmeira Né? Uma planta Chamada palmeira Aí eu Ah, eu não sei O nome específico Se eu tivesse dito Uma planta Estaria certa Do mesmo jeito Certo? Então nós vamos Encerrar com ciências Mas antes disso Eu vou Colocar a página De português Para a casa De ciências Não vai ter hoje Porque falta eu concluir As explicações Então vocês vão Fazer Atividadezinha De ortografia Tia Oi Eu botei assim Eu botei assim Quatro pessoas Sim Tudo bem aí Com essa atividade Para tia fechar E anotar só A página para casa Sim Sim? Sim, todos? Pode Ok Eu vou Passar Eu vou Passar As paginazinhas Para casa E a gente Já encerra A aula Certo? Lembre-se Que esse Para casa É Os dias Que a gente Não tem Aula Online Você pega Relatividade E faz Tá certo? Exercita Tá bom? Aqui Na Aposta Tequila De português Fazer As páginas É uma atividade De ortografia Do RRR 23 23 Até 26 Certo? Aí na 26 Vai ter um Contozinho Para você Dar um final Certo? Nós já lemos Esse conto Aí você vai criar Só um final Se você fosse O escritor É só isso 23 Até 26 Na apostila Português Anotem aí As paginazinhas E por hoje Nós vamos Encerrar Amanhã Tem aula De Tiedésia E vocês Olham no horário Sempre acompanham Sabe que é Pela manhã A aula De Tiedésia Tá bom? Boa tarde Para todos Até amanhã Se Deus quiser Tá bom? Tchauzinho Tchau Tia Até amanhã Tchau 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 Boa tarde Tchau 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 pra todo mundo Tchau 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 Tchau